Olá membros do Clube dos Bichos, a raça que vamos conhecer nesse vídeo é o Dachshund, o famoso salsichinha, um cachorro companheiro com raízes de caçador. O Dachshund é muito famoso em todo o mundo, também conhecido como Tekel e Dekel, a raça tem origem na Alemanha com os primeiros registros no século XV. O nome da raça tem ligação direta com o objetivo de sua criação e seleção, em alemão Dachshund significa texugo e Hound significa cão, ou seja, Dachshund é o cão texugo ou texugueiro, uma vez que o objetivo principal dos cruzamentos era obter um animal que fosse bom farajador, caçador e rastreador. A missão do Dachshund exigia coragem, ele tinha que rastrear o texugo, persegui-lo e tirá-lo da sua toca. Reconhecer um cão Dachshund é uma tarefa bem fácil, popularmente conhecido como cachorro salsicha ou linguiçinha, por ter o corpo comprido e as patinhas bem curtas. Ele tem uma cabeça longa, um focinho comprido e as orelhas caídas para trás, tem formato arredondado e de tamanho longo. Os olhos são médios e ovais e retratam a expressão de estar sempre ligado em tudo o que acontece em sua volta. O Dachshund apresenta três variedades de pelagem, pelo curto, pelo duro e pelo longo. A coloração da pelagem pode ser uniforme, bicolor ou manchada. Existem também três possibilidades de tamanho, o padrão, o anão e o miniatura. O peso do Dachshund varia entre 4 a 15 quilos e sua altura fica entre 12 e 25 centímetros. Antes de vermos como é a personalidade e o temperamento do Dachshund, lembre-se de se inscrever aqui no Clube dos Bichos. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no canal. Toda a fama e popularidade dos Dachshunds podem estar ligadas com sua dócil personalidade. Donos de um temperamento equilibrado, eles são muito amigáveis e apaixonados por seus tutores. Esse temperamento pode explicar por que é tão difícil ver um salsichinha nervoso ou agressivo. O passado de caçador é fortemente marcado no comportamento dessa raça. Eles estão sempre farejando, adoram cavar e enterrar as coisas. Também podem ser um pouco teimosos e insistirem em seus instintos para fazer as coisas à sua maneira. Essa característica faz com que o adestramento dos linguistinhos quando filhote seja muito importante. Ao mesmo tempo em que são muito sociáveis e independentes, são leais, protetores e adoram ter a família por perto. Apesar de não serem agressivos, são alertas e estão sempre de prontidão para chamar a atenção de seu humano caso algo incomum apareça. Para conviver com o Dachon é simples, basta dar atenção quando ele pedir e espaço quando ele precisar. E se tiver alguma dúvida em contar com o pet em sua família, fique tranquilo. A socialização entre ele e todos da casa também será fácil. Ao receber aquela visita que não é tão acostumada em casa, os salsiches não são do tipo que avançam. E as crianças vão adorar a personalidade e a energia desses cãezinhos. Aproveite que você está gostando desse vídeo sobre o Dachon e deixe aqui o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. O Dachon também é um cachorro olímpico. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Monique, o Aldi, um cãozinho da raça Dachon, foi o primeiro mascote olímpico oficial. A escolha por um cachorro dessa raça aconteceu devido a sua grande popularidade na Alemanha, país sede dos Jogos. O Salsichinha também já foi protagonista de vários comerciais e de diversos filmes. Um dos mais marcantes foi em Toy Story, como Cachorro de Molas e Slinky. O cuidado e a escovação de pelos do Dachon vão depender de qual pelagem ele possui. Nos cãezinhos de pelo liso, a higienização é simples e não necessita escovação semanal. Nos de pelo curto, é preciso escová-los ao menos uma vez por semana e a tosa pode ser necessária de tempos em tempos. Já nos Dachon de pelo longo, é preciso uma tensão maior. Eles devem ser escovados de duas a três vezes por semana e as tosas devem ser mais periódicas. A raça não demanda banhos frequentes, a não ser que o bichinho tenha se sujado em alguma de suas aventuras. As orelhas caídas do Dachon precisam de um cuidado especial, já que fungos, bactérias e ácaros podem se estalar e causar otites. A saúde bucal dessa raça também merece cuidado, pois pode ser afetada por tártaro e outras bactérias. O indicado é que haja escovação dos dentes diariamente. O Dachon é um cão vigoroso e de grande longevidade, com expectativa de vida entre 12 e 15 anos. Ele não demanda muitos cuidados, mas devemos dar atenção a alguns pontos por conta de suas características físicas, que também são o seu charme. Devido ao corpo comprido e as patas mais curtas, o salsicha está mais propenso a apresentar problemas na coluna. A lesão mais frequente é a doença do disco intervertebral, consequência de movimentos de alto impacto, como o de subir e descer. Para evitar esse problema, a instalação de rampas que facilitem o acesso a locais elevados é indicada. A obesidade também é um fator sério no Dachon. Eles têm facilidade para engordarem, o que pode sobrecarregar a coluna e os joelhos. Sendo assim, é muito importante que o tutor de um Dachon reserve diariamente um tempo para passeios e exercícios físicos, além de ter muito cuidado com sua alimentação. O Dachon deve receber uma alimentação completa, balanceada e na quantidade correta, e as guloseimas devem ser evitadas. Você tem um salsichinha em casa? Deixe aqui para a gente nos comentários como é o comportamento e a personalidade do seu ou da sua Dachon. Gostou de conhecer mais essa raça de cachorro aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora cachorros. Com certeza ele vai adorar conhecer sobre o Dachon. E aí E aí E aí E aí E aí